Sefe Estado-Maior, General FFDTL, Maisor, General Leran Antimor, informa que está um nebo a jornalista Cira. Há um encontro regular com o Presidente da República e o Palácio Presidencial de Cololubato, Bairro Pt. Dili. Quarta, Lauren Sanulo Resinen, Fulano Tubro, Tinan Rirua Sanulo Resensiane. Durante a surmala, Sefe Estado-Maior, General FFDTL, Maisor, General Leran Antimor, informa a Sefe Estado Timor-Leste. Conabá Recrutamento Membro Fon FFDTL, Nebesse Acontece e Retina Noin. No Comando Instituição FFDTL, Háhu, forma uma equipa para recrutamento. Não foi prioridade para veteranos, mas é uma resistência em Oan, ato garante nacionalista no patriotismo no luto da Nação Nian. E recrutamento, informamos o recrutamento, recrutamento de Tine, Háhu, o processo de recrutamento no Conabá, seleção, Conabá, documentação, votação, mas o critério é bem rigoroso. Primeiro, formamos uma equipa, um grupo, uma equipa de recrutamento. Primeiro, foi prioridade para veteranos, ou é uma resistência em Oan, nem prioritário. Segundo, tem que atender, cada recruta. Então, o forex, tem que adquirir condiciones. O que é isso? Mas agora depende, nós ainda temos que ter educa, e nós temos que manter o Estado do Neném, sem nacionalismo cidadão, nacionalista e patriotismo, tem que ter na casa. Porque sem militar, luta pela nação, defende a soberania, nação do Neném. Nem o recrutamento do Neném tem que ser rigoroso, tem que gostar. Antes de vir, o Estado-Maior General FFDTL Brigadeiro General Falu Ratelaik Hateten, Instituição FFDTL e Serviço Hamut com o Ministério de Defesa. Hoje foi sucesso para o processo de recrutamento, e o NB-Tuir Plano se recruta membro FFDTL Fon Hamutuk na Inatos Neném. Zulito Siménez, Instituto Livio, Zémen.